Estamos aqui com o Arthur Patria Nova, que hoje está fazendo uma experiência diferente. Já tinha jogado com moleques mais novos? Não, nunca tinha jogado. Meu irmão está aí. Novidade para mim jogar junto e contra o meu irmão. E é muito legal estar aqui passando um pouco da experiência que eu adquiri nesse Mundial, de ser um pouco mais velho que eles. Passando, dando uns toques, ajudando um pouco. E voltando aqui a Itajaí para jogar, que fazia tempo que eu não jogava. São quantos anos longe de Itajaí? Já vamos para o meu quarto ano já. Em São Paulo. E voltar para cá é sempre muito bom. Eu vi ali no comecinho algumas jogadas, dando dica para o teu irmão. Aí agora reuniu toda a garotada, foi passando dica. É legal poder passar essa experiência para os garotos? Ah, é legal, né? Eu tive isso quando eu era mais novo. Eu escutava muitos mais velhos e eu também me proponho a ajudar eles, por serem mais novos, a dar uns conselhos. Agora voltando para a Seleção Brasileira, você escutou o Mundial Adulto, mas agora tem pela frente o Pan-Americano Júnior, convocado de novo. Como é que é voltar para a Seleção? Ah, defender o Brasil é sempre bom, né? Não importa se é Mundial, se é Pan-Americano, se é Júnior ou se é adulto. Vestir a camisa do Brasil é Brasil e isso que importa. Adriano Assis para a TV Diainho.